Oferecimento Rainbow Six Siege, FPS altamente estratégico e competitivo, game já disponível, confira! Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo. E hoje tem bastante novidade, hein? Se liga! PES, FIFA, Tomb Raider, The Last Guardian, Dead Island e ainda Game Boy no Xbox One? Se liga que tá começando mais um Gamer Point! E vamos falar logo de cara das duas principais franquias de games de futebol. Começando por FIFA. Essa é pra quem tá ansioso pra jogar a demo do FIFA 17. A Electronic Arts não divulgou ainda como vai ser a versão de demonstração desse ano. Mas os rumores apontam pra partidas com duração de 4 minutos, onde os jogadores vão poder testar o modo história, chamado de A Jornada e o FIFA Ultimate Team. Devem ser dois estádios e 11 clubes disponíveis, dentre eles Real Madrid, Barcelona e Milan. Além disso, os rumores dizem que deve dar pra selecionar entre dois modos de dificuldade e também entre outono, inverno, dia e noite. Vamos aguardar por uma palavra da EA Sports pra ver se as informações se confirmam. E agora é hora de PES 2017. Saiu finalmente a data de lançamento do game. Ele chega no dia 13 de setembro pra PC, Playstation 3 e 4, Xbox One e 360. No game desse ano, a Konami continua aprimorando a jogabilidade do título, com destaque pros passes, que devem ser mais precisos, inteligência artificial evoluída e movimentos mais naturais dos jogadores em campo. E você, tá mais ansioso pra FIFA 17 ou PES 2017? E quem assim como eu tava preocupado com o destino de Dead Island 2 pode ficar tranquilo. Isso porque a distribuidora disse, através do Twitter, que o game continua sim em desenvolvimento e que a produtora tá trabalhando duro nele. Além disso, disseram que a sua ausência na E3 foi porque eles decidiram mostrar o jogo novamente, só mesmo quando tiverem algo de bacana e consistente. Lembrando que esse trailer aí foi do anúncio do jogo. Depois disso, ele mudou de produtora e ficou um tempão sem nenhuma informação até agora. E vem cá, você jogou o Game Boy ou alguma das suas versões? Tem saudades dessa época? Ou de repente você que não pegou essa geração gostaria de experimentar? Bom, o Game Boy pode voltar agora no Xbox One. O que rolou foi o seguinte, um usuário conseguiu rodar um aplicativo do Windows 10 no Xbox One e ele é um emulador do Game Boy e funcionou no console graças à unificação das lojas da Microsoft, no Windows e no Xbox. Então, na próxima atualização que traz essa integração, todos devem poder desfrutar desse aplicativo gratuito que permite jogar todos os games do Game Boy, Game Boy Advance e Game Boy Color. Resta torcer pra Microsoft não implicar com isso e bloquear a funcionalidade. E o máximo responsável por The Last Guardian acabou de dar uma entrevista e falou um pouco sobre o estado atual de desenvolvimento do game. O Fumito Ueda disse que, no momento, o estúdio está buscando melhorar as reações e o comportamento da criatura chamada Trico. Ele explicou que não vai dar pra controlar Trico como se fosse um animal de estimação, já que ele tem quase vida própria. Ao mesmo tempo, não querem que as ações do bichão atrapalhem a jogabilidade. Lembrando que The Last Guardian chega dia 25 de outubro pra PlayStation 4. E esse era exclusivo temporário da Microsoft e chega agora nesse ano pra PlayStation 4, Rise of the Tomb Raider. A nova aventura da nossa querida Lara Croft saiu primeiro pra Xbox One no ano passado como uma exclusividade temporária. Depois chegou pro PC e continua confirmado pra sair nesse ano pra PlayStation 4, sim. Quem fez a afirmação foi a própria produtora. Mesmo o jogo tendo ficado ausente da E3 esse ano, ele deve sair pra galera do PS4 no Natal. E esse foi o Gamera Point de hoje. Curtiu o vídeo? Não se esquece então de, se possível, dar um like, compartilhar com os amigos nas redes sociais e, claro, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, beleza? Até mais, valeu e tchau!